Olá, bem-vindos novamente ao canal, como é que vocês estão? Ai, eu estou muito cansada, meu amor de Deus, semana termina. Têm-se dias muito complicados, nós andamos assim um bocadinho erráticos na colocação de vídeos para vocês, pedimos imensa desculpa, estamos a tentar voltar à normalidade o mais rapidamente possível, até o Benji está cansado. Hoje vão ouvi-lo muito mais porque ele hoje decidiu vir-se deitar aqui ao lado do sofá, que é aqui ao pé do nosso estúdio de gravação. E, portanto, ele hoje está assim um bocadinho mais falador. Portanto, hoje vão ouvi-lo um bocadinho mais. Hoje vai sair assim um e-pens-chat, vou falar convosco um bocadinho sobre várias coisas. E enquanto faço o cupcake, isto comprei na Auchan, já disse que pelo valor que não vale a pena, está num vídeo anterior. Mas pronto, para ser um trabalhinho assim mais pequenino e também para vocês verem o trabalho finalizado e verem se gostam ou não, aproveitei e, em vez de estar a continuar a tela que eu estou a fazer, de fazer isto. Tenho isto também, que é uma... que eu faço de meus tojos. Isto supostamente é uma mala, eu comprei no chinês. Tem, inclusivamente, traz uma alça, mas é resistente e para guardar as canetas. Tenho assim algumas. Ok. Pergunta-me o que és mais. Sim, please. Já vos mostrei as canetas todas que eu uso. Tenho também para aqui o washi tape, tenho ceras, tenho bostique. Tenho cera. E não tenho aqui as ceras da Ana, aquelas ceras maravilhosas da Ana Sparkly Universe, porque aqui dentro não. Está bem? Porque já está assim cheinho e então é melhor não. Bem, vamos só tirar isto daqui, que eu preciso mais. Antes de mais, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos com muito trebaninho e, portanto, não estamos a tentar assentar a reais. Mas vamos lá. Eu vou fazer com aquilo que traz no kit. Está bem? Não a caneta. A caneta já tem as minhas. Vou utilizar esta e vou utilizar esta. Esta é a Quick Stick. No outro dia vi uma publicação. Só por causa das luzes, para ver se vocês conseguem ver. No outro dia apareceu uma publicação sobre esta caneta. Eu comprei na Amazon. Há um vídeo que eu já fiz sobre esta caneta. Basicamente aqui dentro está algo parecido com o bostique. E basta rodar e sai. E para os diamantes cristal. O formato especial é espetacular. Ok? Pronto. Coisinhas que nós queríamos falar com vocês. Vamos contar assim umas coisas. Primeiro. Quem já viu Squid Game? Eu já vi tudo. Eu vi a série em dois dias. E, por favor, segunda temporada. Eu preciso muito daquilo. A série é espetacular. Tem um enredo super interessante. Basicamente é um grupo de pessoas que aceitam entrar num jogo para ganhar dinheiro. Que lhe passa-se na Coreia do Sul. É violenta, sim. Tem sangue, víxeras e coisas afins. Mas se virmos para além disto. As interações humanas entre eles e não sei o que. A série é super interessante. Eu adorei. Ok? E já viciei mais umas quantas pessoas na série. Portanto. Ok. Ok. Uma das coisas que isto não trazia era o... Ah, não. Ele trazia, trazia. Eu é que já tirei dali. Ok. Está aqui. Vai mesmo assim de coisinho verdinho e tudo. Hoje. Como se estivessem a usar. A única diferença é que teriam que usar esta caneta. Está bem? Para quem quer começar. Pronto. Queria-vos recomendar esta série. A série está... Está muito engraçada. Eu vi mesmo em sul-coreano. Não vi em inglês. E... Eu ainda não consegui digerir isto. Mas está tudo bem. Mas já me deram umas ideias. Ok? Já me deram umas ideias. Tipo, colar um ímã aqui atrás e fazer-te ímã. Daquelas folhas magnéticas também. Dá. Pronto. Já me deram assim umas ideias. Mas a menina está muito chateada com isto. Pronto. Umas coisas que também têm falado... Têm feito algumas perguntas. Eu para já quero aproveitar para pedir desculpa às pessoas que às vezes me mandam mensagens pelo Messenger ou pelo Instagram. Principalmente nos últimos dias. Eu não sei o que é que se passa com o meu Messenger. De vez em quando ele bloqueia. E eu estou tipo sem responder porque nem sequer recebo as notificações. Eu quando descubro que havia cá lá qualquer coisa eu vou respondendo. Está bem? E pelo Instagram eu não sei o que é que se passa com aquilo. Mas mandam mensagens e eu não vejo. Mas não vejo mesmo de não ver. nem sequer sei que elas lá estão. Foi isso tudo. E mais o quê? O dono teve a audácia de fazer isso. Valeu-me, Deus. O realizador teve que sair porque tive que tratar de coisas, não é? Só fica cá eu. A mízera eu, não é? Pronto. Para vos mostrar só a canetinha. Basta rodar só assim tipo um nicoinho. Isto tem aqui umas... E ela começa logo a... Isto é espetacular. Isto traz uma tampa. Tampa é essa que eu... Prodi. Não sei. Ai, meu Deus. Isto é o A. Vamos lá. E então queria só pedir desculpa para não pensarem que... Ai, não mandei mensagem. Ela não responde. E hoje não respondem. E pá, não é mesmo... Não é mesmo por... Por mal. É mesmo às vezes que aquilo não... É pá, não me dá o alerta nenhum. E aquilo irrita-me. Mas pronto. Queria dizer isso. Mas pronto. Tenho-me feito algumas perguntas. Nomeadamente sobre isto. Esta coisinha que vocês veem no vídeo desde o primeiro dia. Não, isto não é nada para diamond painting. Não. Eu comprei isto basicamente porque... Eu quando montei o... O meu espaço de trabalho aqui na sala. Eu trabalhava na mesa da sala. E pá, e para as refeições eu tinha que andar sempre a... A tirar e a pôr ou deixar sempre tudo montado num canto. E... Pá, não estava a ser execuível. E então... E então... Graças a Deus tem... É uma sala que tem algo... Tem um tamanho razoável. E então fui comprar esta mesa... Esta mesinha aqui no... No IKEA ou na IKEA ou na IKEA ou no IKEA, como quiserem chamar. E... E o que é que eu fiz? Na altura, para proteger um bocadinho a mesa, até por causa de... Pá, de ter as canetas e do que quer que seja e ter principalmente o lightpad aqui. Resolvi comprar isto para proteger. Isto é uma... Pá, isto é um... Estão a ver como é que eu estou. Isto... Estás à espera que eu comece a falar. Não estás? Isto funciona como... Aquelas coisas para proteger quando se cortam tecidos e... Coisas que é mesmo base de corte. É o que está aqui. Base de corte. E a Cláudia, ali. Base de corte. E comprei isto no chinês. Este é tamanho A2. A maior, a mais pequeno. E... É só um bocadinho que eu já venho. Voltei! Fui só meter ali a caminha dele. Não resultou muito? Não. Pronto. Isto não é para diamond painting, como eu estava a dizer. Está bem? É só uma coisinha que eu comprei. Por forma a proteger um bocadinho a mesa. E tem aqui como mesa de trabalho. E... Utilizei uma vez como fundo para vídeos do canal. Porque sempre esteve aqui. E ficou. Pronto. E é isto. Quem é que me têm perguntado também mais? Tu? Quem é que me têm perguntado também mais? Têm perguntado principalmente sobre... Emoldurar. Emoldurar as coisas. Desculpem. Isto hoje não está... Isto hoje não está aqui o realizador produtor. Coisas a apitar. Emoldurar as telas. Como é que eu faço? Eu corto todo o reborde da tela. Aquela parte onde tem os números. E depois coloco numa... Numa moldura. Eu coloco com vidro ou acrílico. Está bem? As molduras que eu tenho comprado são no Leroy, Merlin ou... Também já comprei no chinês. Tenho ali duas até para emoldurar duas telas da Diamond Art Club. Esta é o F. De Diamond Art Club. E é isso que eu faço. É só arranjar uma maneira daquilo estar sentado. Há quem coloque o que se chama que é o passe-partout. Que é aquele rebordo que depois se entra... Tela. Nunca coloquei nenhuma com passe-partout. Eu coloco aquilo porque... Se eu acentrar, muitas vezes, ao colocar como aquilo fixa nos diamantes, ela não desliza. Muitas vezes. Ou podem utilizar como reforço atrás, colar com alguma coisa e ela fica direitinha. Colocar vidro não tira o brilho dos diamantes. Pelo menos nas minhas eu não noto diferença. Vocês podem não acreditar, mas ele foi comer agora. Portanto, a resmungue-se é fome. Nisso ele sai a mim. Porque a menina não pode ter fome. Mas pronto. Podem também aproveitar aquelas telas mesmo de pintura. Brancas, que se compra. Se for do tamanho da tela, podem colar nessas. Ok? Assim, não tem moldura à volta. Podem também fazer isso. Podem ter aquelas molduras magnéticas só em cima e em baixo. Podem colocar diretamente na parede. Eu vou tentar, quando for emoldurar as minhas grandes, de gravar. Vai ser complicado porque tem que ser uma mesa grande, porque as telas são mesmo muito grandes. Mas de vos mostrar como é que elas vão ficar. Vão ser as duas da Damanart Club que eu já tenho terminadas. Já há algum tempo. Por falar em Damanart Club, nós somos afiliados. Vocês já sabem. Se vocês utilizarem o link que está na descrição para a vossa primeira compra. Uma porcentagem desse valor. Que vocês não pagam mais por isso. Mas a Damanart Club faz um cálculo. E uma porcentagem desses valores é nos devolvida a nós. Pronto. É uma forma de vocês também nos apoiarem um bocadinho. Mas pronto. Em relação às molduras, é isso que eu vos posso dizer. Eu gosto mais delas estarem protegidas atrás de um vidrinho. Pronto. Não tira o brilho dos diamantes. O efeito continua espetacular. E vai proteger um bocadinho a tela. Se colocarem dentro de uma moldura com vidro, não precisam de selar. Super tranquilo. Se não tiver vidro, já convém. Está bem. Que é para proteger os diamantes. Já convém selar. Para selar, eu também já fiz um vídeo sobre selantes. Experimentei vários. Existe o selante da Brico Brilha. É muito bom. Há vários selantes em spray também que existem. O da Mod Pods também é muito bom. O da Mod Pods em spray eu utilizo para este tipo de coisinhas. Mais coisinhas que eu tinha para dizer para vocês. Primeiro, eu tenho visto publicações de vários negócios nacionais. Eu tenho andado a adorar. Eu ando louca. Desde as canetas da Lick as Diamonds, desde as ceras da Anna Sparkling Universe, desde os tabuleiros da Marta, do Make it Sparkle. Tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Eu estou à espera dos meus tabuleiros, porque eu escolhi um específico que eu fiquei maravilhada. E pedi um específico e ela está a tratar dessa minha emcomenda, também para vos mostrar. Mas tem sido ótimo ver estes negócios a aparecerem. Tem sido ótimo ver coisas novas, coisas diferentes e coisas com qualidade. Que nós só teríamos acesso através de uma... Manda a vida fora e não sei o quê. E de repente começam a aparecer estas coisas e a menina gosta. Agora já estava baralhada. O Benji está inquieto. Esteve a comer, agora foi para a gama. Pronto. Eu sei que há muita gente que já fez encomendas, que inclusivamente já recebeu as coisinhas. Quer os tabuleiros e os coverminders da Marta, quer as ceras da Ana. Estou maravilhada com as ceras. Eu, para mim, tinha um pacotinho daqueles de ceras espalhado por cada divisória da casa. Para dar cheirinho à casa. Aqueles cheiros também. E tem sido ótimo. Eu estou a adorar. Eu acho que há espaço para todos. E não é fazer concorrência. Porque cada um tem... Independentemente de fazer coisas iguais ou parecidas, cada um tem a sua técnica. Isto serve para tudo. Até para canais de Diamond Painting. Eu fico super contente quando aparece algum canal, alguém a fazer o mesmo que nós estamos aqui a fazer para vocês, porque cada um de nós tem uma maneira diferente de vos explicar as coisas. O que é ótimo. E é bom a informação estar a passar e a informação tem que ser é correta. E tem que ser... Eu acho que a nossa função aqui é vos dar um bocadinho do que é certo. e como as coisas são feitas a nível das imagens. Eu já falei com vocês sobre direitos de autor uma carrada de vezes. Mas acho que é importante a informação ser passada de forma séria e de forma correta. Porque há espaço para todos. E tem sido tão bom ver isto a crescer, ver o canal a crescer, ver mais gente a vir, ver pessoas a entrarem em contato connosco, a fazerem perguntas. Pá, tem sido espetacular e ver cada vez mais gente a descobrir esta arte. Isso é que eu acho extraordinário. Portanto, mais dia menos dia. E Portugal está... Ah bem, isto é o quê? São os ozinhos ali de cima. Bem-vindo. 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 Sai lá daí, filho. Vá. 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 O que é que tu andas a fazer debaixo da mesa? Hum? Sabes lá tu, nem tu sabes. E pronto. E mais coisinhas giras. Ahm... Assim, tirando o trabalho não tem acontecido assim grande coisa. Ahm... Tem sido assim muito virado para o... Pá, para o trabalho. Não há outra forma de dizer. Eu vou tirar agora uns diazinhos de férias do trabalho 9 às 5. Para perceberem. Ahm... E vou tentar dedicar-me um bocadinho mais ao canal e... E tentar vos trazer coisinhas diferentes. Pá, digam-me aí nos comentários o que é que vocês gostavam de ver. Tipo... Querem que eu fale outra vez sobre selantes? Querem que eu fale sobre encomendas online, por exemplo? Ahm... Sobre os cuidados que devem ter a fazer encomendas? Ahm... Digam-me... O que é que vocês querem ver. Pá, que nós tentamos arranjar assim uma forma... O próximo objetivo há de ser um... Um direito. Aqui. No YouTube. No YouTube. Ahm... Isso era... Isso era espetacular. Também vos queria perguntar. O que é que vocês acham da ideia de... Há um programa... Por acaso agora... Uma aplicação. Agora não lembro do nome. Mas pronto. Tem que se pode organizar uma sala... Em que pessoas estão online. Não precisam mostrar a casa. Não precisam nada. Mas podemos nos juntar... Que eu uma vez estive num... Mas era... Era estrangeiro. Para a malta se juntar enquanto está a fazer diamond painting. E ir trocando assim... Uma converseta. O que é que vocês acham da ideia? Eu... Por acaso quando estive nesse grupo... Pá, era porreiro. A única coisa que foi assim um bocadinho estranha para mim... É porque já havia muita gente... Pá, que já estavam há algum tempo nesse grupo. E portanto já se conheciam. Para mim... Aparecia assim de paraquedas. Foram super simpáticos. A malta do lá e não sei quê. Super simpáticos. Pá, e eu gostei da experiência. Apesar de estar assim um pouco entormada. Fui assim um bocadinho de... Última a chegar. Mas... Pareceu-me... Pareceu-me uma boa ideia. Pá, não com muita gente. Porque muita gente depois... A conversa também se dispersa. E acabamos por não conseguir dar muita atenção. Mas... Estava a pensar numa coisa dessas. Digam-me lá o que é que vocês acham. Para... Para eu organizares. E também tipo... Quando é que vos dava mais jeito? Tipo durante a semana? Ao final do dia? A um sábado? Tudo... Ah, eu acho que era fixe. Para o malta ir trocando assim um... Ir mostrando também o que é que estamos a fazer. Falando da vida. Malta... Isto é muito pentinho também serve como terapia. Foi uma bela terapia durante o confinamento. Digo já. Com muita pena minha. O tempo não estica. E... Já não lhe consigo dar tanta atenção. Por isso que hoje eu estava a pensar. Tipo... Estava a vir agora a conduzir. Não é? Trânsito e afins. Uhul! Outro trânsito voltou. E... Fogo. E... Estava a pensar. Ah, ainda tenho que ir... Tenho que colocar as coisas da tela e não sei o quê. Para gravar o hip. Eu disse, pá, não. Não vou fazer a tela. Porque não... Não faz sentido. Vou fazer uma coisinha que eles consigam ver no final do vídeo. Como é que... Como é que ficou. Ih, aqui está. Claro que tinha que pegar naquilo que mais nervos me deu. Mais. O que é que eu queria mais falar com vocês? Tinha estas coisinhas para vos dizer. Podem sempre fazer perguntas, está bem? Aqui no Instagram, no TikTok também. Porque outra coisa que eu também vou aproveitar para fazer durante as férias é TikToks. Porque existe tempo. E eu ando a chegar a casa tardíssimo. E... Um... O meu trabalho implica... Pensar pelos outros. E tomar decisões. Gerir. E... Pá, e eu às vezes não... Pá, coisas que até podiam ficar giras e não sei o quê. Eu chego a um ponto que não consigo pensar. E... Isto foi uma das coisas que me levou para o diamond painting também. Porque é uma coisa que eu adoro fazer. E depois é uma coisa que implica que uma cérebro faz tipo shutdown. E então é só mesmo executar. E... E às vezes eu preciso... Eu preciso isso. Ter o meu momento de ser só executar. E do cérebro tipo estar só um bocadinho a relaxar. Por falar em relaxar. Falei-vos do Squid Game. Eu sei. Falei-vos logo no início. Série espetacular, mas mete-vos a pensar. Outra série que... Pensar nem tanto. Porque a série é até boi levezinha. Lucifer. E há... Voltei a ver o Lucifer. Eu achei o máximo. Porque... Pá, é uma série boi levezinha. A história é... Está disponível no Netflix. Para quem tem, está disponível no Netflix. Ainda por cima saíram agora novos episódios. Eu tinha visto para aí metade da primeira temporada. E... E agora tem sido... Tem sido o meu interstém. Tipo... Antes de dormir. É tipo... Pá, é o diabo que resolveu tipo... Sair do inferno e está a viver em Los Angeles. E é dono de um bar. E depois começa a... Investigar crimes com uma... Ok. Estes ABs são uns ABs muito esquisitos. É isso que eu tenho para vos dizer. E é isso que eu tenho visto. Mas pronto. A ver se me dedico depois. Organizo as coisas para... Para fazer a live. Isso aí é que vai ser. Vocês apareçam. Se eu fizer uma live. Vocês não me deixam lá sozinha. Pela vossa rica saúde. Mas o objetivo maior. Assim mesmo. Tipo... Na loucura. Em 2022. Um encontro de Diamond Painting. Isso é que era. Fazer assim uma coisa central. Se é que era. Se o Covid nos deixar. Se não se continuar a armar em parvo. Eu continuo a ter os mesmos cuidadinhos. Mascarazinha. Mesmo até a andar na rua. Se estiver em um sítio que não esteja ninguém. Tudo bem. Agora se estiver a andar aqui. Tipo andar no passeio. Como o mal está a passar de um lado para o outro. Não. Levo máscara mesmo. Fico-me assim. Já estou habituada. Não. Claro. Estava-me aqui. Tentando lembrar a ver se. Não tinha feito assim mais alguma questão. Se fosse interessante por aqui. Há uma malta que tem vindo. Às vezes faz-me perguntas. Se eu vendo. Nope. Podia. Tendo em conta a quantidade de coisas que eu tenho. Podia. Mas nope. Não vendo. Muitas vezes o que eu faço é ofereço. Já vi sim umas quantas pessoas a oferecer. Mas não. Não vendo. Está bem? Também tem sido uma coisa que tem sido tipo várias vezes me perguntam. Nope. O que eu mostro é mesmo para... É para consumo no estabelecimento. Não. Ora bem. Agora vamos à parte dos formatos especial. Aquilo era o da diamantes cristal. E diamantes AB. Isto é assim que está a ficar. Ok? Agora vamos para os formatos especial. Eu já vos mostro o que é que sobrou disto. Só para vocês terem a noção do desperdício que aqui está. Só isso que eu tenho para vos dizer. Vamos começar por estas. Que são os P's. P's tenho dois. Eu preciso de duas. Ok? Isto é a quantidade que está para aqui. Só preciso de uma. Só preciso de duas. Epá. Se mais alguém comprou isto. Por favor digam-me se eu que tive azar com a quantidade de coisas que está para aqui. Se vocês também apanharam isto tudo. Eu sei, mas eu estou... Eu sei que estou chata com isto. Mas eu estou... Fiquei mesmo chateada. Agora vamos lá. Para o coração. São estas todas. Estão aqui. Um. Coração. Um. Eu prometi que não me irritava mais. Eu recebi mensagens todas. Estavas bem acesa. Estava. Porque aquilo irrita-me. Podiam ter isto mais barato. Mas não. Os R's. Eu preciso de três. Isto é a quantidade que eu tenho aqui. Aqui. Mas não. Metem exatamente o mesmo valor. Mandam esta brutalidade de diamantes. E... Isto não me faz sentido nenhum. Era preciso ser muito atrapalhona para perder... Para precisar dos... Coisas todas aqui. Isto é tudo lixo. E meter no meu mini castanho. Lembra-se. Jó Brardo. Ai. Mas pronto. Agora. Tenho. A. C. E esta é a única que me faz sentido. Porque tem duas. E eu preciso de uma. Ok. Está ótimo. Ai. Vai lá. Faz sentido. Ok. Sobra uma. Tranquilo. E agora destas também preciso que é o número 1. Preciso de uma. e tenho 3, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é a lógica disto? Não faço puta ideia. Não faço puta ideia. E pronto. Está aqui o cupcake feito. Está aqui o cupcake feito. Pois é só. Passam isto por aqui. Ai caras. Passam isto por aqui. Olha lá. Ok. Isto também aqui. Ai. Vai ficar assim. Depois fecham. Aqui. Caraças pá. Ok. Bora. É pá. Fica giro. Sim. Se vale os 5€ que eu paguei por isto. Não. A quantidade de diamantes que sobrou foram estes. Foi isto. Isto. Esta brutalidade. Isto. 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 Vocês estão a ver a quantidade de coisas que sobrou para aqui? A única coisa que foi razoável foi este saquinho. Tudo o resto não me faz sentido. Mas pronto. Pelo menos conseguem ver o produto final. Esta parte aqui também. Pá. Se quiserem comprar para oferecer a alguém. Para experimentar. Para ver se a pessoa gosta. Tudo bem. Pá. Eu acho que não vale a pena o dinheiro. Os 5€. Não. Não vale a pena. E pronto. Era isto que tínhamos para vos mostrar hoje. Foi um mini lip and chat. Desabafos. Trabalhos feitos. Tirar dúvidas. Sim. Uma mechórdia de coisas. Uma mechórdia de temáticas. Como diria o Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigada por terem estado connosco em mais um vídeo. Se não estão subscritos no canal. Subscrevam. Deixem o vosso like. O vosso comentário. É muito, 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 muito importante para nós. Para dinamizar o canal. Não se esqueçam de também. Podem entrar em contacto connosco aqui. Através dos comentários. Facebook, Instagram e TikTok. Também estamos disponíveis para responder às vossas perguntas. Podem sempre entrar em contacto connosco também. Se eu não responder logo é porque alguma coisa se passou nes plataformas e eu não consegui ver. Obrigada mais uma vez por terem estado connosco em mais um vídeo. Por nos fazerem companhia. Bons trabalhos. Mas sobretudo mantenham seguros. Tchau. Tchau.